Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, coach Marrone, e hoje eu tô aqui pra responder algumas dúvidas que surgiram sobre o treinamento do zero à primeira venda na internet, que tá surgindo com o pessoal que tem conversado comigo, tá? Então, primeiramente, o que eu quero falar com vocês é, esse treinamento vai acontecer na cidade de Campo Bom, no Hub 5796, é um co-work, um local bem conhecido, tem salas de reuniões incríveis lá, nós vamos fazer uma sala super confortável, com mesa, ar-condicionado, você vai ter apostila e tudo, tá? Que você precisa pro seu treinamento ser completo. Além disso, tá? Tem lugar pra estacionar, tem segurança, tem tremeras, lugar incrível, tá? O treinamento vai acontecer no dia 3 do 5, uma sexta-feira, das 9 às 18. Bom, primeiro por que em dia de semana e não final de semana, tá? Final de semana tem outra característica de treinamento, final de semana tem outro formato, tá? Esse é um treinamento realmente intensivo e que você vai usar um dia leitivo, ser um dia de trabalho pra realizar isso. A gente fornece atestado, fornece o que foi preciso. Mas, sinceramente, uma empresa que quer aprender a entrar na internet, não vai se importar de colocar um funcionário, né, pra aprender a fazer isso. Ou, se você é dono do seu negócio, você não deve se sentir culpado de não trabalhar um dia para fazer treinamentos, tá? Eu faço treinamentos praticamente todo mês. E a gente fica sexta, sábado e domingo em treinamento, tá? Então, primeiras dúvidas são essas, tá? São só 10 vagas, tá? Por quê? Porque eu vou estar ministrando treinamento e realizando toda a estratégia, criando com você o preenchimento da sua apostila, do seu material. Então, vai ter um coach e eu vou dizer, olha, você precisa seguir esse caminho aqui, olha isso, observa isso. Ah, vai ter uma menina que trabalha para artesanato. Então, pra ela, a vida na internet, ela faz assim. Vai ter uma menina que é funcionária da limpeza de calçado. Então, pra ela, pro negócio dela, vai ser assim. Então, por isso que é limitado em 10 pessoas, tá? Porque eu realmente vou preencher com você. Você vai sair de lá com a estratégia pronta para chegar na segunda ou no sábado mesmo e já aplicar no seu negócio. Para você direcionar todo o seu material para cá, para lá, para você ganhar dinheiro com vídeo, ganhar dinheiro com o seu produto, para você vender mais, para você conseguir mais telefone para ligar, tá? Então, é exatamente isso. Outros detalhes importantes, tá? Mas o curso é para quem conhece algo na internet, quem já tem? Não. O curso é para quem quer ganhar dinheiro na internet e vai começar do zero. Eu sei que a maioria das empresas tem negócio na internet, tem um site, tem um blog, tem um link. Mas está lá simplesmente, sabe? Elas não têm um trabalho em cima disso, elas não capturam leads, elas não trabalham com grupo de desafio, nem com grupo de e-mail, muito menos com venda de automação. Então, eu vou ensinar tudo, desde o começo, para você entender o mercado na internet, para você escolher o melhor domínio para você, para você escolher o seu Instagram, o seu Facebook, para você fazer anúncios ou não, para você conquistar as pessoas de forma natural. Então, assim, é um treinamento que você vai realizar. O valor é R$97 ainda no primeiro lote, é muito, muito, muito barato, tá? Sinceramente, R$97 você gastaria com quatro meses, no máximo, de uma ferramenta de e-mail. Então, se você hoje pagar uma ferramenta de e-mail marketing, você vai gastar mais do que R$97 em quatro meses. E eu vou te fornecer a ferramenta que eu utilizo de graça. Uma ferramenta que está na internet, eu vou te direcionar, vou te ensinar a usar ela de graça. Você vai simplesmente cadastrar lá e usar para o seu negócio de graça. Então, o valor que você está pagando no treinamento é mais baixo do que quatro meses numa ferramenta de e-mail profissional, tá? Então, se você ainda não confirmou a sua vaga, confirme, tá? Como eu disse, são só dez. Nós estamos com mais ou menos quatro vagas ainda, tá? E, por enquanto, está bem focado em profissionais autônomos, consultores, né? Que já trabalham com empresas e funcionários de marketing e funcionários da área comercial que querem entender como vender de uma forma mais fácil. Então, o treinamento é do zero, vai acontecer na cidade de Campo Bom dia 3 do 5, uma sexta-feira das 9 às 18 e eu vou trabalhar tudo com você, tá? Infelizmente, não tem como ser mais de dez vagas. Na verdade, se fosse mais de dez vagas, teriam que ser mais horas, porque daí eu teria que dar suporte para mais pessoas, né? Então, a ideia é realmente isso. A gente vai acompanhar, vai ter grupo de WhatsApp depois para aprovar a estratégia de vocês. Vocês vão ter acesso ao meu e-mail, ao meu WhatsApp. Então, é algo realmente para mudar o resultado do seu negócio, tá? Não importando se você tem site, se você vende na internet, se você não quer aparecer em vídeo, se você não sabe como fazer uma postagem no Facebook ou Instagram. Eu vou te ensinar tudo do zero, tá? Eu trabalho com marketing digital já há 17 anos, desde o início do marketing digital. E nesse processo, eu já trabalhei com anúncios em Google, e-commerce, venda de bíblia para a internet, venda de produto para bar, venda de cursos, venda de tudo que você pode imaginar, tá? Então, para você garantir a sua vaga, clica aqui embaixo, vai ter um linkzinho direto. Acessa lá e eu te vejo no dia 3 de maio. Tá claro que antes disso, eu vou estar te mandando a apostila para você dar uma olhadinha, né? E no dia eu vou te mandar ela, te entregar ela impressa para você preencher junto comigo, tá bom? Venda de abraço, então, e eu te vejo no nosso treinamento. Até mais!